Música Olhe os meus olhos, esquece o que passou Aqui nesse momento, silêncio e sentimento Sou meu poeta, eu sou meu cantor Meu rei e teu escravo, meu rio e tua espada Vem comigo, meu papai, comigo Nesta noite, fora de verão Seja sempre o melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo que se leve como o vento Quente como o sol Em paz da claridade Sem medo e sem saudade Vivo e novo sonho Alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena amorvia Sou teu homem Sou teu pai Teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai Teu melhor Teu melhor Amigo Amor Sua alma Que te leva Longe Da Tristeza Eu sei Amor 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 A CIDADE NO BRASIL